Beleza, pessoal, aqui essa imagem, conhecida pela própria Google, ela nos explica rapidamente como funciona a estrutura de recursos da cloud, tá bom? A estrutura organizacional não é tanto um assunto direcionado a VMs, mas é um assunto importante que eu vou tratar antes da gente chegar nas VMs, tá? Bom, pessoal, aqui começa assim, pessoal, basicamente, né? A gente tem aqui a Google Cloud, né? E dentro dela a gente tem essa estrutura hierárquica. Quando, normalmente, não sei se vocês já passaram por isso, quando vocês entram numa empresa, conseguem passar num processo seletivo, principalmente na área de TI, eu já presenciei isso, no primeiro dia, nos primeiros dias, assim, alguém responsável, pode ser pelo RH, alguém responsável, vai te mostrar a estrutura hierárquica da empresa, pra você entender em qual departamento você está. Por exemplo, eu já trabalhei no DR, né? Departamento de Estradas e Rodagens, aqui em Brasília, como desenvolvedora. E, por ser órgão do governo, né? Tem vários departamentos ali. E o legal é que, na hierarquia, quando você vão mostrando pra você, você consegue ver aonde que você está no rolê, vamos dizer assim, tá? Aonde que você trabalha e por aí vai. Beleza. Então, aqui a gente tem a Google Cloud, a plataforma de Cloud da Google. Aqui, na área mais grande, nossa, na área mais relevante, vamos dizer assim, na principal, na primeira, não na principal, na primeira parte dessa estrutura hierárquica, você tem a organização. Ah, pessoal, outra coisa que eu dou dica pra vocês. Uma coisa é você estarem estudando com foco maior. É claro que o seu foco pode mudar, tá? Isso aqui não é uma regra. Mas, por exemplo, o seu foco é entrar na área de Cloud. Eu gostei, tô estudando. Pra entrar na área de Cloud, pessoal, você, como desenvolvedor, tem tudo a ver, tá? Não é que você, ah, eu quero ser desenvolvedor e agora eu vou mudar pra Cloud. Não, é tudo complemento. Como vocês viram, né? Você faz uma aplicação, usa os serviços da Cloud. Você só vai aumentar seu background de conhecimento, tá? Normalmente, se você tá estudando pra Cloud, você vai trabalhar em... ou não, tá? Mas, geralmente, você trabalha em grandes empresas, tá? Pode ser que não, tá? Falei agora, mas lembrei que não. Às vezes, você tem startups que usa serviço da Google Cloud. E aí, você tem que aprender a mexer pra ajudar a sua empresa, tá? Ou não. Não é só Cloud pra grandes empresas, não, tá? Essa última parte aí não foi tanto nesse sentido que eu quis dizer, não. Beleza, você consegue trabalhar em qualquer empresa. Beleza. Então, uma dica que eu dou, assim... Por exemplo, vocês estão vendo que esses nomes aqui estão em inglês. E, por exemplo, aqui a minha console da GCP, ela traduz pra mim porque o meu sistema operacional tá em português, tá? No caso do meu... O meu tablet aqui, né? Que é onde eu tô filmando a minha tela, tá? Eu indicaria se você for fazer a prova, tá? Ou também se você for trabalhar. Porque aí você se acostuma. Se você já sente um conforto no inglês, não precisa saber falar fluente. Mas o que você lê, você entende? Deixa em inglês, porque a prova são de perguntas de estruturas em inglês, né, pessoal? Aí, muita coisa aqui... A GCP, quando vê que o seu sistema operacional tá em português, ele coloca pra português também, ele acaba traduzindo. Isso pode confundir, tá? Beleza. Ok. Aqui a gente começa com a companhia, tá? A gente começa com a companhia. Quando a gente vai modelar a nossa estrutura aqui, tá bom? Isso aqui funciona... Quando você tá estudando, você não necessariamente, você segue essa regra aqui. Mas se você tá trabalhando com cloud, você tem que entender qual é a hierarquia. Onde que os projetos começam a vir? Dentro de qual estrutura, entendeu? Começo, meio e fim. Beleza. Eu tenho a minha companhia, minha empresa aqui, tá? Então, começa pela empresa, companhia e empresa em inglês, tá? Depois, você vai ter as folders, que são pastas, né? Eu tenho departamento X, departamento Y. Por aí vai. Eu posso ter N departamentos dentro da minha empresa, tá? Isso aqui é uma estrutura gerenciada, gerenciável, tá? É importante saber disso. Quando você chega pra trabalhar numa startup ou numa... Em qualquer lugar, né? Que tem, que use serviços clouds, provavelmente vai estar estruturado assim, organizado bonitinho assim, tá? Então, departamento X, departamento Y. Você tem que saber o que que tá dentro do departamento X, do Y, tá? Isso aqui são nomes aleatórios, tá, pessoal? Na sua empresa vai ter outros nomes, tá? Tem um padrãozinho de nome lá. Pode ser qualquer um, porque são nomes. Beleza. No departamento Y, você vai ter os times A, times B. E por aí vai. Pode ter N times aqui, tá, pessoal? Aqui é só como exemplo. Aí, beleza. Nesse time, eu vou ter o produto 1, produto 2 e etc, né? E você tá encarregado ali do produto 1, por exemplo, tá? Provavelmente vai vir com outro nome. Provavelmente não, né? Vem com outro nome, o nome do produto aqui, tá? Ele é mais explicativo. Mas é só pra você entender, vamos dizer assim, essa árvore genealógica, tá? Pessoal, e esse padrãozinho de nome é da empresa, tá? A empresa provavelmente ela terá um padrão de nome. Aí você segue. Tu vai ter uma legenda. Por exemplo, na IBM, né? Qual que é o padrão? Mais ou menos, tá? Não é uma regra também, depende do projeto, né? A gente coloca lá BR de Brasil, quando o projeto é de uma empresa do Brasil. Como a IBM é grande, ela trabalha em todo lugar, né? Você tem que especificar o país. BR, traço. Por exemplo, um projeto com o Banco do Brasil, seria BR, traço, BB, traço. O que é aquele projeto e por aí vai. É um padrãozinho, tá? Beleza. Projeto, produto 1. Nesse produto 1, que pode ser uma solução, por exemplo. Vamos supor que a sua empresa fez o site da Netflix, por exemplo, tá? Isso poderia, a Netflix inteira poderia ter sido um produto ou fatiado, tá? Depende, assim, por exemplo, a Netflix, ela é gigante. Por exemplo, a Amazon, ela é gigantesca, né? Então, ela tem N direcionamentos, tá? Às vezes você tá falando da mesma coisa, mas fatiado. E aí você vai ter os projetos do produto. Aí sim você vai ter os projetos, tá? Então, com um padrãozinho de nome da empresa. Projeto de desenvolvimento, de testes, de produção. Poderia ter vários outros aqui, tá? Com vários propósitos. E é justamente, toda vez que a gente fez alguma coisa nova na GCP, a gente criou um projeto, certo? Então, a gente cria projeto e aí sim a gente associa resources, né? Que são recursos, a esses projetos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele vem do test project. Ele tem compute engine neste projeto. Ou seja, eu tô usando esse recurso nesse projeto. App engine, que a gente já viu, tá? O cloud storage, que são os armazenamentos de objetos, né? Porque ele armazena mais do que só dados, como a gente conhece. Então, esses recursos estão associados ao projeto. Então, ter essa visão dessa estrutura toda ajuda, tá, pessoal? E aí E aí